Nada melhor do que jogar xadrez vestido da maneira mais confortável possível. A Insider Store veio para facilitar a sua vida. Tecidos anti-suor e odor aliados a design inovador. Tecidos de performance no seu guarda-roupa para mais conforto e praticidade. Confira opções de camisetas básicas, cuecas, máscaras e muito mais no link na descrição e comentários. Use o cupom CUTCHESS12 para 12% de desconto em sua compra. Zero desenvolvimento, mas a pança está cheia de peão e é isso que... Calce. Vou tentar ganhar S, a próxima... Tem que acertar o 2,590, né? Qual você está jogando de que eu estou jogando de brancas? Está encaixando as cores, velho. Vamos lá. Turbo do Karpov acionado. Turbo do Karpov acionado. Turbo Karpovino. Estou enfrentando um teórico. Como que é aqui mesmo? Tem isso. Tem outros lances aqui na posição. Turbo Karpov. 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 tá jogando assim tipo falar nada tá jogando e next da bola aqui hein eu estou me sentindo enfrentando o rãs o rãs lima é você a versão mf é você rãs lima 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 e a conta secreta do rãs eu estou jogando contra rãs lima é você rãs fala comigo mr neiman será que é o rãs o filho do rãs e o filho do bil estou sendo amassado pelo rãs aqui será que é você anima deixa eu fazer nada aqui velho joga f6 f6 é um lance que eu vou me arrepender com certeza com certeza o rãs o cara legendário aqui na o cair o mais vai tomar de torre obviamente dando aqui fechar então né o rãs a samba velho e aí e aí é isso que eu vou jogar isso aqui eu tô sendo margado aqui pelo rãs pelo rãs siberiano que dureza joga com esse cara na moral espera aqui o rãs pelo rãs não tem jogo com esse cara não duplo ainda bem quem não viu ainda bem vai ficar puto ali nossa esse cara aqui opa nossa o cara tava me amassando eu tava jogando contra o Karpov nossa peraí quem é esse cara maluco maluco do céu se é o discípulo do Karpov se é o filho do Karpov caramba deixa eu ver se é o redfeed aí se é irmão do rãs nilma que parada é essa só que seu mouse é ruim né do panamá 2,300 filho deve ser parente do Karpov esse cara tem condição mano o cara me amassou a partida inteira 2,300 de feed ele tem me amassou a partida inteira aí soltou o mouse aí nossa senhora que dureza até no momento que eu achei que eu tava segurando que era aqui né o cara achou essa entrada de torre aí aqui eu pendurei né eu tinha cavalo de excesso só que meu lance é tão ruim que eu acho que ele nem conseguiu prever né não sério mesmo esse cara aqui 2,300 de hate aí você é louco o que eu faço aqui eu tenho que jogar o que cavalo C7 aqui será opção horrorosa minha aqui talvez eu tenha que jogar a torre B8 correndo né mas aí ele vai tomar esse volta opção lixo que dureza tem o Karpov aqui né versão mestre feed mas então eu não vi esse twitter do do Carlsen de hoje não eu vi o de ontem ah eu tô pegando norueguês mas não quer jogar com norueguês capivara quer jogar com um bom mas assim sobre a história do Neiman e do Carlsen e tal né olha sobre o texto do Carlsen de ontem que foi o último que eu vi né eu acho que assim ele falou 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 mas assim prova ainda não apresentou né tipo assim ainda só tá no discurso né tipo assim é aquela história eu ainda tô com a sensação de que ele sabe mais do que ele tá falando entende por que será que ele ainda não soltou as cobras não soltou os cachorros entende caramba o cara tá jogando esquisitaço tem um cheque aqui que é interessante pode simulizar assim também mas enfim o que eu tava falando é que eu sinto que o Carlsen ainda não soltou os cachorros entendeu nossa eu tomei todos os peões do cara aqui não tô nem aí então será que ele tá escondendo alguma informação por que por que que ele tá fazendo isso bispo aqui me parece ok mas eu vou tomar um E6 né você deve tá se resguardando quando toma processo é uma opção que gente forçada eu tô com quantos 0 desenvolvimento mas a pança tá cheia de peão e é isso que eu corto o desenvolvimento 0 né vai ser deu a torre lá e se eu fizer uma variante senhor dos anéis e as duas torres aqui pode será eu não sou obrigado a tomar a segunda torre né mas eu não me aguento né é já vejo que isso aqui chance de dar errado gigantesca meu Deus olha que posição absurda que eu tô jogando ameaçou 3 mil mates diferentes pra que que eu jogo uns negócios desses alguém me dá alguma mínima explicação assim razoável tive que jogar esse não levava mate que bosta de posição ai nossa não essa foi foi sem juízo essa foi sem juízo abandonar de desgosto aqui que putz pior que o cara não eu acho que o que o cara fez aí foi tudo chute né por exemplo assim chutando o lance vai chutando o lance zero cálculo né ele achou esse cavalo é 3 né velho aqui talvez foi falta eu tinha que jogar um lance como e6 aqui né claro que era e6 né que burrice minha tem que colocar nossa e6 aí com certeza eu tô com vantagem e6 né velho é óbvio que tinha que ser e6 essa posição aqui por exemplo tá super super até b5 aqui se for o caso entende pra não ter dama a b3 não tem enchida a pança de piões ele foi uma tremenda burrice vamos ver o caso se eu jogar aqui o b1 stick díg aí não p p a b p e p p d�� p p p Legenda Adriana Zanotto